Quer saber o que vai ser hoje? Então eu vou dizer Fiz esse passo a passo aqui, não foi gente? Um pequeno tapete, singelo Muito singelo, né? Chega pro lado Então, resolvi fazer Esse modelo aqui Um caminho de mesa Só que eu só decidi o caminho de mesa No final do trabalho Pois é, quer aprender Como é que você vai fazer isso aqui maior E ficar bonito Quer também Bom dia, tá vendo dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa Boa noite pra quem é da noite A TV Pobre Lá se apresentando Pra mais um passo a passo Eu fiz esse, não foi? Com tecido preto embaixo Então, olha só Vocês podem fazer esse modelo que eu vou fazer Com tecido preto embaixo Pra não ter que fazer Esse molde aqui, ó Tá? Porque eu vou fazer de uma outra forma Eu vou usar um tecido branco embaixo Mais barato Porque esse tecido aqui É tricoline E ele é mais caro Tá? Então se eu for fazer O tamanho que eu vou fazer Esse aqui, ó Que tem um metro e três de comprimento Por trinta e quatro centímetros de largura O que que vai acontecer Eu vou gastar muito tecido aqui embaixo Tecido bom E esse tecido aqui é um textolene Ele é bem mais baratinho Do que um tricoline Tá? Mas vocês podem fazer Com tricoline embaixo Pra não ter que usar molde Vou ensinar vocês Como fazer a marcação Tá? Com o tecido embaixo Então vamos lá Vou ensinar vocês a fazerem Com o tecido de baixo Todo preto O que que você vai fazer aqui, ó Vai fazer um quadrado, ó Puxou uma ponta E levou até a extremidade lá Vai passar uma linha aqui Porque esse... Isso aqui vai te delimitar Tá? Se for no preto Usa o giz branco Pra você passar essa linha Vai marcar aqui E marcar aqui em cima Tá? Marcou Puxa aqui, ó Uma diagonal Tá? Daqui pra cá Você vai marcar nove centímetros E daqui pra cá Você vai marcar também nove centímetros Vai vir aqui, ó Com essa ponta que você marcou aqui Com esse final que você marcou aqui, ó Você vai puxar uma diagonal Tanto desse lado Quanto desse lado Pronto A marcação do tecido preto Já está feita O que você fez desse lado Você vai fazer desse lado Delimitar aqui Puxar aqui A diagonal aqui E fazer aqui, ó Nove centímetros Aqui e aqui E puxar as duas diagonais Se encontrando aqui embaixo Tá bom? Porque essa área aqui Precisa ser delimitada Aqui no meio, gente Eu ainda não decidi O que eu vou fazer Mas eu vou fazer Alguma coisa aqui no meio Só não sei o quê Vou usar duas cores Quer dizer, três com preto Vai ser amarelo Todos eles tricoline, tá, gente? Tricoline amarelo, ó E o tricoline marrom, ó Vou usar esses três tons de marrom aqui Tá? Tá vendo como é que já são pedaços de tecido Que eu vou aproveitar, ó? Ó Não dá pra fazer muita coisa Mas dá pra fazer um monte de faixa Tá bom? Aqui, ó Esse aqui, ó Por exemplo, ele tá manchado Aqui, na hora de eu lavar Eu manchei, tá vendo? E ele já é um pedaço também Então, tô reaproveitando tecido, gente Aqueles pedaços que a gente vai cortando Cortando E depois fica assim Uma coisa assim Meia louca Assim na nossa mão Tá? Então, pra aproveitar Eu tô fazendo esse Aqui, ó Também, ó Tá vendo? São pedaços que eu tenho Eu espero que desse não der Não sei o que eu vou fazer, não Tá bom? Querendo ou não Você vai ter que tirar também um pedaço de um outro, né? Aqui, ó Esse aqui também já tá cortado, ó Tá? Mas esse tem bastante, ó Então, vamos lá Vou cortar as faixas Cortar o preto Né? Porque eu vou fazer Aqui, ó Vou cortar esse aqui no preto Vou colocar aqui Ó Vou desenhar E vou cortar ele Gente, você pode fazer com papel termocolante Ou você pode fazer simplesmente com a cola A cola pano Ó Cola pano Ou papel termocolante Eu vou fazer com a cola pano Por quê? Porque ele já está delimitado Eu vou chegar aqui Vou pegar esse tecido E vou simplesmente colocar aqui Então eu passo um pouquinho de cola aqui Um pouquinho de cola aqui E coloco aqui Quem não quiser colar, gente É só usar o alfinete Tá? Prende tanto de um lado quanto do outro Porque quando a gente vier com a faixa Quando a gente prender a faixa Automaticamente prende o tecido de baixo Tá? Eu só gosto de usar pra ficar um trabalho mais esticado Mais bem É... Feito Tá bom? Mas aí vai de acordo com vocês Ou vocês usem o papel termocolante Ou usa cola Ou não use nada Apenas alfinete Várias alternativas Ah, Cláudia, não tem cola Pronto Faz com alfinete Aí, turma, aqui, ó Quando eu cortei Eu nem fiz o bico Por quê? Porque quando a gente cortar aqui atrás, ó A gente faz o bico Tá? Mas é só pra gente ter um guia Ó Coloquei a cola Não precisa encharcar de cola Tá? Bem na beiradinha Porque o preto Se você botar muita cola Fica aparecendo Agora eu vou colocar o lado de cá, ó Tá? Pronto Já fizemos, ó Os dois lados Se quiser, gente Chega aqui e corta agora, ó Não tem problema nenhum Aqui, ó Dá um pinguinho de cola aqui, ó Pra você poder fixar Ó Chega aqui agora e corta Tá vendo? Aí Pronto Os dois bicos já estão prontos, ó Agora é cortar as tiras Gente Vou cortar faixas de 5 centímetros Tá? Pra gente começar a fazer o trabalho Que é muito fácil Apenas emendar uma faixa na outra Tá? Eu acho que a parte mais difícil é essa aqui Mas já tá feita Acabou Né? Então aqui vai ser, ó Amarelo Coloquei aqui a letra, ó Amarelo Marrom Amarelo Marrom E amarelo e marrom Tá? Pra gente não Não se perder Então eu vou vir aqui Amarelo, ó Direito do tecido Com direito aqui, ó Vamos passar o pezinho de máquina Depois abrimos, ó Vincamos E vamos vir com o outro tecido Amarelo Ó Direito com direito Ó Pezinho de máquina E abre Igual o que a gente fez aqui, ó Tá vendo? Intercalando até chegar no final Tem dificuldade nenhuma Só costura reta Aqui você vai cortando de acordo Né? Com Com o tamanho aqui do lado Aqui, ó Tá? Então aqui, ó Amarelo com amarelo Amarelo com preto Direito com direito Fez Virou Outra cor Amarelo com amarelo Veio, virou Outra cor E depois você vai repetindo as cores Se você vai trabalhar com três cores Tudo bem Você vai trabalhar com cinco cores Uma cor de cada Até chegar aqui Tá? Aí a quantidade de cores Que você vai trabalhar É estritamente com você Então Vou fazer esse lado aqui Acertar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar Esse lado Se você quiser Já pode vir aqui, ó E refilar aqui De acordo com o tecido Que você Tá usando, ó Tá? Pra não ficar muito Tecido Pra você Não se embolar Ó Pronto Aí Viu? Agora aqui Vou colocar O marrom Gente, como é que eu vou fazer isso? Ó Deixa eu explicar isso aqui pra vocês Nós vamos fazer aqui, ó Direito com direito Tá? Ó Vamos passar um pezinho de máquina E virar Quando chegar aqui, gente Pra fazer o outro Nós vamos usar essa linha Que a gente fez Então nós vamos cortar aqui E aqui nós vamos vir com o outro marrom Ó Tá aqui, não tá? Direito com direito Só que você vai pegar aqui, ó Ó Você vai pegar aqui Direito com direito Vai passar o pezinho de máquina E vai dobrar Depois que você passou Você vai vir aqui E cortar aqui, ó Retinho aqui Seguindo aqui, ó Tá? Porque aqui nós vamos colocar um acabamento Pra fazer esse acabamento aqui Quando a gente já tiver feito Esse lado aqui Tá? Então eu vou colocar aqui, ó Esse primeiro Pra vocês verem como é que é O segundo Aí depois Eu faço tudo E mostro já pronto Esse lado pra vocês Ó Direito com direito Agora eu abro De preferência, gente Passa o ferro Pra esticar direitinho Ó Agora nós vamos cortar aqui, ó Porque agora nós vamos vir com o outro Direito com direito, ó E terminar aqui, ó E terminar aqui também, ó Depois a gente vira Ó E vamos cortar aqui, ó De acordo com a linha Tá certo? Aí, turma Fiz esse lado Vou fazer esse lado aqui agora, tá? Vou fazer esse aqui Depois, por último Eu vou fazer esse aqui Que aí eu vou ver como que eu vou fazer Porque ainda não decidi não, tá? Então a mesma coisa que eu fiz desse lado Eu vou fazer desse, tá? Aí, turma Já fiz, ó Os dois lados Agora eu vou fazer aqui o meio Passei uma diagonal aqui, ó Tá? Agora eu vou fazer Marrom pra cá Pra aqui ficar contrastado E amarelo pra cá Pra aqui ficar contrastado Tá bom? É como se Aqui, ó O marrom vai vir aqui, ó Eu vou colocar esse marrom assim Vou vir depois Com o amarelo Tá? E colocar assim, ó Direito com direito E virar Tá? Porque aí eles vão ficar Tudo do mesmo tamanho Aí aqui eu venho com outro marrom Ó Com outro marrom Direito com direito E faço Aí vocês vão falar Ué, mas e esse pedaço aqui? Vocês vão cortar aqui Igual que vocês fizeram Desse lado aqui, ó Porque depois nós vamos chegar aqui E colocar aqui uma faixa Aqui no meio De acabamento Choquei, né? Choquei, não choquei? Pois é, isso tudo tá saindo aqui da cabeça agora, tá? É isso aí Então eu vou fazer assim Aí, Tom, ó Preguei essa reta Ó A de baixo Em cima da linha Agora vim com a outra, ó Direito com direito Um pezinho de máquina Aqui cortei certinho, ó Tá? Pra gente ter um parâmetro, ó Pra quando a gente colocar aqui, ó O acabamento E agora eu vou fazer o amarelo pra lá E o marrom pra cá Agora eu cortei, ó O tecido com 3,5 cm Tá? Eu costumo usar Isso aqui pra fazer o viés, tá? Mas não tem, não tem problema Você vai pegar a faixa de 3,5 cm Vai dobrar no meio, ó Tá? Marcou com o ferro no meio Você vai pegar uma ponta Juntar aqui onde você fez a linha no meio E passar o ferro Fez isso desse lado Vai fazer do outro também, ó Aí ela vai ficar assim, ó Tá? Cortei aqui Agora eu vou colocar essa faixa Gente, não tem problema faltar um pedacinho aqui, tá? Por quê? Porque isso vai ser tampado Tanto com o tecido que vai vir de cá Quanto esse agora, olha Tá? Ó Vou colocar esse aqui Passando um ponto aqui E um ponto do lado de cá Esse aqui é a mesma coisa, ó Vou passar aqui, ó Um ponto aqui, ó Mais na beirinha que eu puder do lado de cá E aqui também Tá certo? Aí, turma Já coloquei, ó Tá? Agora eu vou decidir, gente O que eu faço daqui Se eu faço um tapete Se eu faço caminho de mesa Daqui a pouco eu lhe digo Tá bom? Bem, turma Acertei Decidi Fazer um caminho de mesa Pois bem Vou colocar o fundo preto Tá? E vou colocar uma borda marrom Aqui, ó Já cortei as faixas Faixas de 6 centímetros Então eu vou colocar Essa faixa aqui, ó Em volta E primeiro vamos colar Colocar aqui o Fogo Vou usar a cola temporária Tá bom? Pra ajudar aqui Quem não tiver Não tem problema Faz com Faz com alfinete Tá bom? E quem quiser, gente Pode fazer também Simplesmente assim, olha Pra você não ter que colocar a borda Você pega, ó Direito do tecido Pega o seu tecido Um pouco maior, tá, gente? Coloca em cima Ó Vai vir pelo lado do avesso Alfineta Bem alfinetado Quem não quiser Colocar a borda Tá? E você vai costurar Aqui, ó Um pezinho de máquina Em volta dele Tá? Você vai começar Aqui Vai fazer todo em volta Quando chegar aqui Você vai dar retrocesso Aqui quando você começou Também dar retrocesso Tá? Porque depois nós vamos Desmanchar esse pedaço aqui Então, retrocesso Faz em volta toda Para Retrocesso Continua e termina aqui Tá bom? Porque nós vamos Desmanchar esse pedaço Pra poder desvirar Passou a linha Corta os biquinhos Tá? Acerta o tecido Tá? De acordo com esse aqui de cima Acerta ele Corta os biquinhos aqui Pra não ficar na hora da dobra Um volume muito grande Desvira Bate com o ferro Tá? A costura toda em volta E passa um ponto Bem na beiradinha aqui Tá bom? Então, você não precisa Fazer borda Eu quero fazer borda Então, o que que eu vou fazer? Lá do direito do tecido Se tiver virado pra baixo Tá? Então, vai ser avesso Com avesso Aqui, ó Avesso Com avesso Tá? Vou passar A cola temporária Pra me ajudar A fixar Quem não tiver Faz com alfinete Cola Cola tem que agitar Antes Tá bom? Nada de colocar Muita cola Gente Porque o preto Ele mancha Tá? Então, não coloque Muita cola Pra não manchar O preto E sempre, ó Do meio Pras pontas Tá? Ó Se acertar Sempre do meio Pras pontas Turma Não deixe de Compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Querem Querem meus moldes? Gente É só Acessar aí embaixo Que tem meu telefone Tá? Vocês entram em contato Comigo Pra ver preço Tudo direitinho Tá bom? E a calculadora De precificação De artesanato Também Ó Feito isso Gente Vamos refilar Ó De acordo Com o tecido De cima Se ficar Enrugado Gente Tira Ó Enrugou aqui Ó Tira E faz De novo Ó Ó Enrugou Tira E faz De novo Agora Vamos refilar De acordo Com o tecido Aqui de cima Aí Agora Agora Você vai fazer Ó Virar Pegar A faixa Que você cortou De seis centímetros Ó Colocar Direito Virado Pra baixo Não precisa Gente Deixar É Borda Aqui não Tá? Você pode colocar Aqui certinho Aqui ó O mesmo A coisa que você fizer Do lado de cá Você vai fazer Do lado De lá Ó Direito Virado Pra baixo Vai passar Um pé De máquina Aqui ó Tá bom? Aqui depois Você vai cortar Aqui ó Certinho Aqui Não precisa Deixar sobrar Nada Corta certinho Aqui Tá? Então vou Pra máquina E já mostro O próximo Passo a passo Coloquei aqui ó Um pezinho De máquina Bati Virei ó Virei Bati o ferro Desse lado Tá? Depois eu fiz Uma dobra Ó Bati o ferro Depois fiz Outra dobra Ó Bati o ferro De novo Tá? Aqui nós vamos Acertar ó Porque não precisa Esse pedaço grande Conforme eu falei Tá? Porque o arremate Vai vir Quando fizermos Esse aqui Então aqui ó Você pode passar Um pezinho de máquina Aqui na beirinha Um ponto de caseado Pode passar Um Um ponto de bordado Você pode passar Aqui o ponto Que você quiser Tá? Pra ficar mais bonito Você vai fazer A mesma coisa Que você fez Do lado de cá Você vai fazer Do lado de cá Tá? Ó Depois que você Fez isso Gente Vocês vão vir Com o outro Ó Tá? Do lado Do avesso De novo A mesma coisa Que você fez Aqui Você vai fazer Aqui Só que com uma diferença É a mesma coisa Que você fez Aqui ó Pra cá Esse acabamento Você faz um tapete Seja do whatsapp Ou seja do facebook Porque lá eu posto Tudo antes E me seguir no instagram Gente Clica lá no instagram Vamos lá Tô com um pouquinho De gente ainda No instagram Você tá com preguiça De me seguir no instagram Não é? É só clicar Ó Usa o dedinho Dó Dedada aí Tá bom? Tanto no instagram Quanto no facebook Ok? É só acessar Aqui embaixo Então agora Vamos ao que interessa Porque você não tá aqui Pra papo furado Você tá aqui É pra saber Como é que ficou Babado Não foi? Pois bem Gente Se vocês quiserem Fazer o tapete É só colocar um brin Um tecido mais grosso No fundo A forma que você vai colocar Pode ser aquela Que eu ensinei Ou você Não coloca a borda Ou você Coloca a borda Tanto faz É só trocar o tecido Embaixo Eu coloquei O tricoline Tá? Porque eu resolvi Fazer um caminho direito Mas se a pessoa Quiser colocar no chão Aí vai de cada um Entendeu? Comprou É seu Faz o que quiser Com ele Tá bom? Esse é meu lema Tá? Então agora Vamos ver Como é que ficou Olha 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 Tá aparecendo até Olha Mas é marrom Gente A borda é marrom O vídeo Né? Distou um pouco Parece que a borda é preta Mas não é A borda é marrom Ó Tá vendo? Aqui dá pra você ver Nitidamente Que a borda é marrom Então pessoalmente Dá pra você ver Olha como é que ficou Já custa caindo Então é isso aí Gente Trabalho terminado Terei com muito amor Pra você Quer saber Que vai ser a próxima aula? Eu também Porque não tenho a mínima ideia Por isso Eu vou ficando pra mim Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu falo Mas eu falo Que vai ser a próxima aula? Eu também Eu vou ficando a próxima aula